O presidente Jair Bolsonaro deixou o país perplexo ao condenar o isolamento social, única medida que a esta altura pode reduzir, em parte, os riscos que os brasileiros estão correndo diante do novo coronavírus. Nós vamos agora mostrar os principais trechos desse pronunciamento e confrontá-los com a realidade e com o que vem afirmando autoridades, inclusive do próprio governo Bolsonaro. Começando pelo trecho em que o presidente se refere à volta dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, origem da pandemia. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Importante lembrar que essa operação, que de fato foi um sucesso, tinha sido descartada pelo presidente Bolsonaro num primeiro momento. No fim de janeiro, ele chegou a dizer que não traria brasileiros da China e explicou por quê. O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocada no local para a quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada, conversada antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, conversada com o Parlamento também. Adiante, no pronunciamento, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Neste ponto, convém lembrar que a importância capital de reduzir a circulação de pessoas vem sendo destacada diariamente pelo próprio Ministério da Saúde. Claramente, em final de abril, o nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes, as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. No pronunciamento desta noite, Bolsonaro também sugeriu que as escolas deveriam voltar a funcionar agora e que a Covid-19 é um problema quase exclusivo das pessoas idosas. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Bom, as autoridades de saúde têm lembrado as seguintes coisas. Primeiro, os idosos são, de fato, os mais vulneráveis. Mas não é verdade que a doença atinja apenas a eles. Nós vamos ver isso claramente nesta edição do Jornal da Globo. E também existe o fato de que os jovens e as crianças são grandes transmissores da doença. Então, isolá-los também ajuda a proteger os idosos.